Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Produção de gás natural no Brasil bate um novo recorde. A repórter Luana Karen tem os detalhes para a gente. Oi Luana, boa tarde para você. Olá Roberto, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, a produção de gás natural no Brasil em julho totalizou 115 milhões de metros cúbicos por dia, superando os 111 milhões de metros cúbicos dia registrados em dezembro de 2016. O volume representa um aumento de 3,5% em relação ao mês anterior e de 7,3% em relação a julho de 2016. Já a produção de petróleo em julho deste ano totalizou 2,623 mil barris por dia. Uma redução de 1,9% na comparação com o mês anterior e um aumento de 1,5% em relação ao mesmo julho de 2016. A redução em relação a junho deste ano se deve à paralisação programada de uma plataforma de petróleo localizada na área denominada Parque das Baleias. Roberto. Tá certo Luana, muito obrigado pelas informações. E olha só, com todo esse crescimento na produção de gás natural associada às produções de petróleo, o Brasil deve registrar superávit de energia este ano. Fato que acontece pela primeira vez desde 1940. A informação é do Ministério de Minas e Energia. A alta na produtividade e uma menor demanda global por energia vão proporcionar esse superávit. O Banco Central divulgou hoje o boletim Focus com as projeções do mercado financeiro. A expectativa de inflação caiu de 3,45% para 3,38%. Permanece assim bem abaixo do centro da meta, que é de 4,5%, estabelecida para este ano. Analistas e investidores mantiveram a taxa básica de juros da economia, Selic, em 7,25% no final de 2017. A projeção de crescimento da economia passou para 0,5% neste ano. Representantes de países dos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, manifestaram hoje a intenção de aumentar o comércio e investimentos dentro do bloco. O presidente Michel Temer defendeu a criação de uma filial brasileira do Banco de Desenvolvimento do grupo. Os cinco países do BRICS representam quase 25% da economia mundial. Parceria. Esta foi a palavra-chave da nona cúpula do BRICS. O resultado? Mais de 60 acordos foram fechados durante o encontro. Nós temos uma estrutura de diálogo internacional reunindo países desse porte e dessa importância. Na África, na Ásia, a Índia, a Rússia e o Brasil. E que se reúne para buscar posições comuns na arena internacional e também intensificar a cooperação entre eles. A China anunciou um plano de cooperação econômica para aumentar o comércio e investimentos dentro do BRICS no valor de 240 milhões de reais, além de um pacote extra de 4 milhões de dólares para as operações do Banco de Desenvolvimento do bloco. Sobre o assunto, o presidente Michel Temer sugeriu a abertura de uma filial do banco no país. Estamos cuidando da instalação de um escritório do Banco de Desenvolvimento, o novo Banco de Desenvolvimento, no nosso país, no Brasil. E é preciso, assim, que o banco se mantenha ágil, eficiente e financeiramente saudável. É preciso que o banco mantenha elevados padrões de governança e de transparência. Michel Temer também defendeu um comércio mais livre dentro do bloco. Precisamos simplificar procedimentos de exportação e importação. Precisamos, talvez, dar mais agilidade aos trâmites governamentais. Na cúpula ainda foi firmada uma cooperação em inovação e tecnologia até 2020 e uma harmonização nas alfândegas dos cinco países para o desembaraço dos produtos de forma mais ágil. No comunicado final do encontro, a segurança e a paz mundial foram citadas. O Brasil propôs a criação de um fórum de inteligência dentro do BRICS para monitorar e combater o terrorismo. A Coreia do Norte também foi citada. Nesse último fim de semana, realizou mais um teste em seu programa nuclear. Soltou uma bomba de hidrogênio na península da Coreia, que causou um terremoto de 6,3 graus na escala Richter. Todos os presidentes e o primeiro-ministro da Índia se manifestaram, manifestaram a sua preocupação com o que está acontecendo na Coreia do Norte, especialmente esse último teste de armas atômicas. Sanções comerciais ou sanções de qualquer natureza, nós só apoiamos e aceitamos aquelas que são decididas no Conselho de Segurança. Eu acho que o que é importante para resolver, o que é essencial para resolver esse ponto de tensão é o diálogo direto entre as partes. Qualquer outro tipo de atitude agressiva de uma parte ou de um lado ou de outro só pode prejudicar a situação ainda mais. Paralelamente à cúpula, o presidente Michel Temer ainda se encontrou com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Temer adiantou a Modi que, neste semestre, o Mercosul vai ampliar a lista de mercadorias com tarifas especiais em relação à Índia de 450 para 2 mil produtos. Este domingo foi dia de troca da bandeira nacional, uma cerimônia que acontece todo mês aqui em Brasília. O evento, que chamou a atenção de muita gente, marcou o início da Semana da Pátria. A banda marcial dos Fuzileiros Navais foi um show à parte. Na Praça dos Três Poderes, ela reina sozinha nas alturas. Asteada a 100 metros do chão, a bandeira nacional é uma gigante de 286 metros quadrados. Essa aí, que fica no Palácio do Planalto, ficou pequena perto dela. A cerimônia de troca deste mês ficou a cargo da Marinha do Brasil. Os tradicionais 21 tiros de canhão deram início à subida da nova bandeira. O mastro nunca pode ficar vazio, por isso a antiga bandeira só desce depois que a nova chega ao topo. É uma forma simbólica de mostrar que a bandeira nacional está sempre zelando pelos três poderes. A cerimônia marca o início das comemorações da Semana da Pátria. Por isso, a banda marcial dos Fuzileiros Navais, composta por 120 militares, teve participação especial. Cerca de 200 crianças de escolas públicas acompanharam o evento. Eu achei muito legal, aqui é a minha primeira vez. Eu gostei mais da parte quando eles tocaram os instrumentos. Os músicos, que é muito bom. Turistas e moradores da capital federal puderam acompanhar a cerimônia na Praça dos Três Poderes. É um clima bom, né, para a sociedade toda valorizando o momento cívico, né. É uma cerimônia muito bonita, um exemplo de referência à bandeira nacional, que nós temos que divulgar isso aqui no país. A substituição da bandeira é feita sempre no primeiro domingo de cada mês, de forma alternada por marinha, aeronáutica, exército e polícia militar ou corpo de bombeiro do Distrito Federal. Mesmo sendo 12 cerimônias por ano, cada uma delas é única para quem participa. As emoções se renovam, né, e a gente sempre sente tudo muito forte, ao cantar o hino, ao ver a bandeira ser achiada, né. Esta edição termina aqui. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet, no site da NBR ou então em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho